Olá, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A formação de atletas de alto rendimento foi um dos temas da coletiva do ministro do esporte Leonardo Pisciani e do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro. E o repórter Ney Pereira está no Rio de Janeiro e ao vivo tem as informações para a gente. Boa tarde, Ney. Boa tarde, José Luiz. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andros Parsons, disse que é possível o Brasil atingir a meta de ficar em quinto lugar no quadro geral de medalhas. Ele destacou a importância da colaboração do governo federal no esporte paralímpico, como o patrocínio das loterias caixa. As loterias caixa repassam 1% da arrecadação com as apostas para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Já o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, disse que o governo federal vai continuar a investir no esporte paralímpico para que essa evolução continue. Pisciani destacou ainda que, para o governo, os Jogos Paralímpicos são tão importantes quanto os Olímpicos. Vamos ouvir o que ele disse. O Brasil não deixaria jamais de fazer Jogos Paralímpicos à altura do que foi feito nos Jogos Olímpicos. Esse é um tema absolutamente importante para o nosso país e para a nossa sociedade, porque ele transcende simplesmente a questão do esporte. Ele vai mais além, muito mais além. Trata de inclusão, trata de se mostrar a superação, de se mostrar, de se discutir temas importantes como a acessibilidade, a da inclusão, eu já disse ao início. Portanto, o governo brasileiro dá tanta importância quanto ou até mais importância ao sucesso dos Jogos Paralímpicos do que exclusivamente ao sucesso dos Jogos Olímpicos. Nós damos a mesma importância a um e a outro. E agora há pouco, após o encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o senador Aécio Neves, o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, afirmou que o governo vai enviar ao Congresso, ainda em setembro, a proposta de reforma da Previdência. De acordo com o ministro, o envio da proposta ao Congresso servirá para que o governo sinalize a importância de ajustar as contas públicas. O governo também pretende fazer uma campanha de esclarecimento para que a população conheça a real situação da Previdência e também a importância da reforma. Gedel Vieira Lima ainda disse que o presidente Michel Temer vai se reunir com as bancadas para discutir a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. 16 filmes brasileiros disputam uma vaga no Oscar 2017. O número é quase o dobro de inscritos do ano passado. As produções concorrem a indicações de melhor filme em língua estrangeira. Entre as obras estão A Despedida, de Marcelo Galvão, e Mais Forte Que o Mundo, de Afonso Poiarte. O escolhido será anunciado em São Paulo no dia 12 de setembro. Os integrantes da comissão avaliadora foram eleitos pelo Ministério da Cultura. Para conhecer todos os filmes inscritos, é só acessar a página cultura.gov.br. Alunos das escolas públicas e privadas de Brasília fizeram os últimos ensaios para o 7 de setembro. 1.100 alunos vão levar o tema das Olimpíadas e Paralimpíadas para o desfile. O desfile de 7 de setembro não é formado só de militares. Os alunos de escolas públicas sempre participam do evento. O grupo de estudantes vai abrir o desfile cívico desse ano. A ideia é trazer o sentido de patriotismo às crianças e adolescentes. É importante porque ele vai valorizar os símbolos pátrios, ele vai valorizar o país, ele vai entender que ele é um brasileiro. E que nesse momento, mais do que nunca, nós temos que estar unidos para fazer um Brasil melhor, mais justo, mais querido por todos nós. 1.100 alunos de escolas públicas de todo o Distrito Federal vão participar do desfile de 7 de setembro desse ano. Cada grupo vai representar uma modalidade esportiva. O tema escolhido foi Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu faço há sete anos de ginástica e ainda estou lutando para continuar e tentar ir para as Olimpíadas também. Eu estou gostando, estou muito nervosa, mas eu sei que tudo vai dar certo. Depois de muito tempo no sol ensaiando, uma pausa para o lanche. Mas a admiração e o carinho pelo país não param. Eu gosto muito do meu país, eu acho ele muito legal, então eu acho muito importante estar desfilando. E além de Brasília, outras cidades do país também terão a tradicional parada de 7 de setembro. Em São Paulo, a repórter Natália Amelo fala sobre a previsão do desfile na capital paulista. Amanhã é dia de comemorar a independência do país e tem desfile em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, a cerimônia acontece aqui no Sambódromo do IMB, na zona norte da cidade, a partir das nove e meia da manhã. O evento deve reunir cerca de 30 mil pessoas e outras 7 mil devem participar das apresentações entre civis, estudantes e militares. Todas as ruas em torno do Sambódromo do IMB devem estar interditadas amanhã, das 6 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E por isso a recomendação é que os visitantes utilizem o transporte público. De São Paulo, Natália Amelo. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau, tchau.